Estruturas Subterrâneas Novel World Ancient City Uma das mais recentes estruturas da nossa lista, a Ancient City, ou Cidade Ancestral, é uma estrutura encontrada nas Deep Darks, um bioma que só existe nas profundezas das cavernas do Minecraft abaixo da camada menos 51 no jogo. É até meio difícil descrever exatamente o que é essa estrutura de fato, mas pode-se dizer que ela é um tipo de cidade abandonada ou perdida, com várias estruturas semelhantes a abrigos, corredores e salas secretas em uma estrutura procedural. Ou seja, ela varia para cada mapa gerado, e cada Ancient City vai ser basicamente diferente para cada Cid. Apesar que em 100% delas, a gente tem essa estrutura de blocos indestrutíveis, o que muitos teorizam ser um tipo de portal. Por lá você pode achar itens raros do Minecraft, como diamantes, itens encantados também de diamantes, maçãs douradas encantadas, e também alguns itens que você só pode encontrar por lá, como dois modos de armadura e um disco de música especial e até um pouco bizarro. Essa estrutura também é muito popular porque é lá que você vai encontrar o boss Warden, o que é um dos bosses mais fortes que você pode achar no Minecraft, apesar de ser cego e apenas detectar barulhos. Além de, é claro, toda a mecânica de blocos e detectar sons que fazem dessa estrutura uma das mais desafiadoras e especiais que você pode achar no Minecraft. Minas. Se você gosta de passar muito tempo minerando, é bem provável que você já tenha visto alguma dessas. As minas meio que são um tipo de estruturas que você pode encontrar nas profundezas das cavernas do Overworld, e são na verdade uma das melhores estruturas que você pode encontrar num começo de mapa de Minecraft, pela raridade baixa de encontrar essa estrutura em relação a grande quantidade de itens raros que você pode achar por lá, como diamantes, discos e maçãs douradas. É uma estrutura bem simples, já que por lá você só vai encontrar alguns blocos de madeira e trilhos que são divididos em algumas áreas, como as travessias, os espaços abertos ou os já mencionados corredores. E apesar de ser uma estrutura, essa também é uma dungeon, não só porque você pode achar os mops que tem em cavernas normalmente, mas pelos spawners de aranhas das cavernas, que só podem ser encontradas por lá. Essa estrutura se mantém assim a maioria das vezes, e até foi atualizada na versão 1.17, mas você pode achar uma variação de madeira escura que só tem no bioma de mesa, ou também a estranha formação fora das cavernas. E nessa estrutura é que também acredita-se que aconteceu o evento do disco 11, uma parte misteriosa da lore do Minecraft, em que nesse disco se escuta vários sons de cavernas e minas, o que muitos teorizam ter acontecido em uma mina do Minecraft, sendo uma construção bastante antiga e popular em Minecraft. Stronghold A estrutura mais essencial pra caso você queira zerar o jogo, a fortaleza, ou stronghold, é uma estrutura gerada por grande parte por tijolos de pedra ou tijolos de pedra com traças. Em uma construção de novo semelhante a labirintos, com algumas salas, sendo a principal delas o local onde você vai encontrar, obviamente, o portal do The End, que geralmente é encontrado de forma não ativada. Você pode encontrar essa construção usando olhos do fim, em uma quantidade limitada, que na versão Java é limitada ao máximo de 128 estruturas geradas. Ou seja, pra cada mapa que você criar, somente 128 strongholds vão poder ser geradas. Levando em consideração que o mapa do Minecraft é quase infinito, esse número é bem pequeno. Com certeza, a stronghold é uma das estruturas mais misteriosas do Minecraft, já que não se sabe ao certo o que ela é de fato, às vezes parecendo um tipo de prisão ou laboratório, e com várias outras salas misteriosas como a biblioteca. Sendo uma estrutura que abre muito também as possibilidades de teoria, apesar de ser comumente, a maioria das vezes, só lembrado como o local onde você vai pra poder encontrar o portal do The End. Baú do Tesouro Essa é a melhor estrutura que você pode achar no Minecraft, já que ela é composta por apenas um bloco, que é um baú. Nesse baú você pode encontrar vários itens valiosos, o que como o próprio nome diz, é um baú do tesouro, basicamente. E você só vai poder encontrá-lo após encontrar o mapa do tesouro nos naufrágios ou nas ruínas oceânicas. Ou seja, é uma construção que meio que depende de outras construções pra você encontrar. Sendo possível em quatro biomas de praias. As praias normais, as praias nevadas, as costas pedregosas e a costa do campo de cogumelos. E apesar da facilidade, geralmente é um pouco chato de achar, não porque você tem que ficar procurando no mapa, mas por ter que fazer vários buracos no chão até achar esse tesouro. Essa também é uma das estruturas mais fáceis de você encontrar diamantes no Overworld, chegando a quase 50% de chance por baú do tesouro encontrado. Ruínas de trilhas. Apesar que a maioria das vezes você vai encontrar essa estrutura debaixo da terra, ela pode sim aparecer nesse tipo de formação estranha, o que é mais comum na versão Bedrock. Mas no geral, as ruínas de trilhas se parecem mais com restos de um tipo de estrutura antiga, que em grande parte fica enterrada a não ser a ponta da torre dessa estrutura. Sendo uma parte relevante da mecânica de arqueologia do Minecraft, em que você escavando os cascalhos suspeitos e areias suspeitas, você pode encontrar uma série de itens, além também, é claro, dos baús que tem por lá. Por lá você não vai encontrar os itens mais raros do mundo, mas também, assim como a Ancient City, tem alguns itens que você só vai encontrar nessa construção, o que pode te motivar a ir atrás dessa estrutura. Trial Chambers. As Trial Chambers, ou Câmaras do Julgamento, são uma das melhores danjos que você pode encontrar no Minecraft. Além também, aliás, de ser a estrutura mais recente da nossa lista. Com o Villager, você pode conseguir um mapa de exploração, e chegando nessa estrutura, que são basicamente uma série de câmaras e corredores feitos de tijolos de tufo e cobre, com muitos spawners pra você batalhar, que aumentam a proporção de spawn conforme o número de jogadores. Além também do sistema complexo de chaves e cofres, que é uma forma de lutear diferente do comum do Minecraft, geralmente só tem um monte de baú espalhado. Por lá você pode encontrar alguns mobs raros, como os esqueletos com musgo, o Breezy, além também de itens raros, como o núcleo pesado, que você pode usar pra fazer uma clava, o que é uma das armas mais fortes que tem no Minecraft atualmente. Se você gosta de batalhas e exploração no Minecraft, você tem que conhecer essa construção. Uma curiosidade é que essa estrutura foi, em grande parte, idealizada por Brando Purse, que é o criador do Aether, que meio que dá uma cara característica pra essa dungeon, o que faz dela bastante especial. Apesar que as Trial Chambers meio que não contribuem muito pra progressão do jogo de fato, você pode simplesmente zerar o Minecraft sem nunca ter pisado em uma dessas estruturas. Estruturas acima do subsolo Novel World. Pirâmide do Deserto. Com certeza, essa é uma das estruturas mais especiais pra muita gente que joga Minecraft, por ser muito antiga e especial pra comunidade. Tanto é que, inclusive, ela aparece em Minecraft Dungeons, sendo basicamente um edifício de erinito com 4 baús escondidos que podem ser achados no subterrâneo da construção, com a clássica armadilha de TNTs embaixo dos baús. E diferente das outras estruturas que eu comentei anteriormente, essa é uma estrutura, na verdade, muito vazia, sendo rara a aparição de algum mob por lá. O que lembra um tipo de estrutura bastante antiga e esquecida. E apesar do nome certo utilizado no jogo seja Pirâmide do Deserto, na maioria das vezes, os jogadores chamam essa estrutura de Templo do Deserto. E por motivos óbvios, você só pode encontrar a Pirâmide do Deserto no deserto. Não sei nem porque eu falei isso, mas tudo bem. Iglu. Essa construção me intriga bastante, porque ela é uma construção relativamente simples, mas também muito intrigante. Os iglus podem ser encontrados em biomas frios do Minecraft, em especial os que nevam, e que na maioria das vezes não vai ter nada de muito valor, mas em alguns casos, os iglus podem ter um tipo de porão, tendo um villager e um villager zumbi mantidos presos, e uma placa indicando que eles sejam curados. E você pode encontrar no baú uma porção e uma maçã dourada pra poder fazer essa cura. Como você já deve ter percebido, essa é uma construção bastante simples, mas ao mesmo tempo misteriosa, e até meio aleatória e sem sentido, como a maioria das coisas que vieram na 1.10. Pirâmide da Selva. De novo, uma pirâmide que os jogadores insistem em chamar de Templo. O que é uma clara inspiração às pirâmides maias, esse é um tipo de ruína que só pode ser encontrada em jungles do Minecraft. Sendo mais uma construção bastante icônica do jogo, e assim como as pirâmides do deserto, aqui a gente pode ter uma série de armadilhas, com ejetores e flechas, e também itens secretos. Sendo também uma estrutura completamente vazia e meio solitária, lembrando muito os primórdios da história do jogo em Minecraft. Posto Pillager. Esse é na verdade um conjunto de estruturas onde os pillagers são gerados, tendo como principal construção uma torre de carvalho escuro. Esses postos são tão comuns quanto as vilas, com 80% de chance de você encontrar iron golas por lá, e 50% de você encontrar os alais. Além, é claro, também é óbvio os pillagers que geram de forma infinitamente, o que possibilita muitas farms, por exemplo. Por lá você não vai encontrar os melhores itens do Minecraft, mas é uma construção importante para caso você queira conseguir o mau presságio, e que você pode usar para outras mecânicas no jogo, como as raids. Cabanas do Pântano. Essa é uma pequena estrutura que pode ser encontrada nos pântanos do Minecraft, e que geram as bruxas e os gatos pretos, sendo em suas formações mais raras, quando é formada de forma dupla ou fora do bioma de pântano. E apesar de ser só uma estrutura meio simples e pequena, ela é muito comum para a criação de farms de drops de bruxas, porém por muitas vezes é uma construção meio esquecida no jogo, e até bastante rara por existir apenas nesse bioma. Aldeias. Enfim, chegamos nas vilas. Essa é uma das estruturas mais populares e comuns de você achar no Minecraft, o que de grosso modo são várias casas habitadas por villagers com profissões e trocas diferentes, podendo ter dois golems para proteger essa vila. Sendo também uma das poucas estruturas mais antigas do Minecraft e que receberam atualizações relevantes ao longo do tempo, já que hoje você pode encontrar uma série de tipos diferentes de vilas em biomas diferentes, sendo a mais rara entre elas uma variação de vilas abandonadas que são cheias de zumbis. E as vilas são basicamente isso, uma série de casas juntas e também plantações e animais. Por lá você não vai encontrar os itens mais raros do mundo, mas é uma estrutura muito importante para caso você esteja começando o mapa no Minecraft, já que por lá você pode encontrar muita comida, além de algumas ferramentas e minérios que podem te ajudar. Mansão da Floresta. Se as vilas são estruturas que são fáceis e simples de você achar no Minecraft, a Mansão da Floresta é o extremo contrário, já que para você conseguir achar esse local você vai precisar de um mapa de exploração, ou seja, você tem que achar uma vila para conseguir um villager que troque o mapa de exploração e depois disso andar a cerca de 10 a 20 mil blocos de distância do seu ponto de spawn até finalmente achar essa estrutura. Então é uma estrutura muito difícil de achar. Apesar que tecnicamente existe a pequena possibilidade de uma mansão aparecer a 100 blocos de distância de onde você spawnou, mas essa é literalmente uma chance 1 em 10 milhões. E por lá você vai encontrar até coisas interessantes, como o semi-boss evoker, os vindicators que são mobs bem fortes e também mobs não-hortis como os ally. Essa estrutura é feita de carvalho escuro semelhante ao posto pillager e também contém uma série de câmaras que são formadas de forma procedural e que varia para cada mapa. Algumas dessas câmaras são bem específicas e diferentes de qualquer coisa que você pode encontrar naturalmente no Minecraft. Tendo uma quantidade de variação de salas muito grandes, algumas com pixel artes diferentes e por isso, por muitas vezes, essa é uma estrutura citada em várias teorias da lore do jogo. Mas, apesar de ser uma estrutura um tanto quanto pragmática, na maioria das vezes ela é ignorada pela maioria dos jogadores. Por conta do que eu falei pra vocês, essa dificuldade gigante de você encontrar essa construção em comparação com os itens raros que tem lá. É claro, tem itens importantes como o totem, o que faz essa construção muito importante pra quem joga no hardcore, mas que por muitas vezes, como eu falei pra vocês, é ignorada pelo jogador médio de Minecraft. Ruína de Portal. Essa construção também é bem comum de você encontrar no Overworld, e não é nada demais além de um portal do Nether que é incompleto, com algumas variações com pedra negra, tijolos ou só obsidia mesmo, que geralmente você vai encontrar um baú de looting e também alguns blocos de ouro, em quase 100% das vezes que você encontrar uma ruína de portal. Sendo também, como a maioria das construções que a gente falou aqui, uma construção procedural, ou seja, varia, existem várias e várias variações dessa estrutura no Minecraft, variando desde a quantidade de blocos em volta, até em diferentes versões no Overworld e também no Nether. Estruturas Subaquáticas. Ruínas do Oceano. Mais uma pra lista de ruínas, essa é uma estrutura bastante comum de você encontrar no Overworld, podendo ser encontrada em basicamente todos os biomas de oceano, como a maioria das estruturas subaquáticas que a gente vai falar agora. No geral, essa é uma estrutura bastante simples e não tem nada demais, além de algumas ruínas de pedras, mas por lá, além da possibilidade de você ser atacado por afogados, você pode encontrar alguns itens de valor, como o ovo do sniffer, o coração do oceano do mar, ou o mapa do tesouro, como a gente já comentou. Naufrágio. A palavra procedural aqui é levado muito mais a sério, já que você pode encontrar um navio abandonado ou um naufrágio, alinhando desde a madeira desse navio até a estrutura em si, que pode ser só um pedaço de navio ou até um naufrágio inteiro. Caso você encontre um naufrágio por lá, além de muito provavelmente ser atacado por afogados, você pode encontrar alguns baús, que em algumas versões podem conter três baús espalhados pelo navio. Por lá, você vai encontrar itens semelhantes ao do baú do tesouro já comentado, além também de alguns itens especiais do mar e a sopa suspeita, que é um item bem específico do Minecraft, Monumento do Oceano. O Monumento do Oceano, ou até chamado de Templo do Oceano, é uma construção bastante desafiadora que você pode encontrar no Minecraft. E aliás, é uma das poucas dessa parte da nossa lista que não foi adicionada na versão 1.13, sendo uma construção completamente submergida no mar, construída com blocos de prismarinhos. E se já não bastasse essa construção ser totalmente dentro do mar, por lá você pode encontrar uma série de mobs específicos como os Guardians, ou o semi-boss Guardian, sendo considerado por muitos uma das construções mais difíceis pra você jogar. Além disso, você pode encontrar itens raros, como as esponjas ou blocos de ouro. Principalmente as esponjas, já que só tem por lá. Além também de ser um local que por muitas vezes é usado pra fazer farms. E por muitas vezes, sendo uma estrutura que frequentemente tá debaixo da água, muitos jogadores não têm ideia do quão grande é essa construção, sendo uma das maiores estruturas que você pode achar de forma natural no Minecraft. Estruturas do Nether. Fortaleza do Nether. Diferente de outras estruturas que eu já comentei aqui, como a Mansão da Floresta, ou o Monumento do Oceano, a Fortaleza do Nether é uma construção que você obrigatoriamente tem que achar pra uma progressão em Minecraft. Essa é uma estrutura que parece mais com um tipo de castelo, com várias escadarias, corredores e torres gigantes, e que por muitas vezes você vai encontrar meio que ao ar livre. Sendo um lugar muito importante não só pelas varas de Blazes, que são essenciais pro portal do The End e zerar o jogo, mas também porque é por lá que você consegue as cabeças de Wither Skeleton, pra conseguir invocar o Wither Boss, que também é muito importante no jogo. Então meio que os dois principais bosses do Minecraft estão ligados a essa construção. Nessa estrutura você também pode encontrar vários outros mobs do Nether, além de lutes e também os fungos do Nether, o item mais central na mecânica de porções do jogo. Sendo essa, ao meu ver, a estrutura do Minecraft mais importante, mais importante até que é a Stronghold, já que além de obrigatoriamente você ter que usar ela pra zerar o jogo, tem várias mecânicas do Minecraft que são ligadas a ela, com uma já mencionada mecânica de porções, e também as cabeças de Wither Skeleton. Bastião Mais uma estrutura enorme no Nether da nossa lista, o Bastião é um tipo de forte, ou sei lá, um tipo de base dos Piglins. Sendo, aliás, o único lugar onde você pode encontrar os Piglins Brutos, que são um tipo de semi-boss do Minecraft. Essa também é mais uma estrutura que pode ser gerada de várias formas diferentes, dependendo do tipo de mapa e seed que você criar. É uma construção formada por meio que tipos de quartos separados, pontes, salas do tesouro e estábulos. E tem toda uma mecânica ligada aos Piglins, já que caso você queira pegar algum dos blocos de ouro ou lutear o local, você vai ser atacado por todos os lugares. O que torna essa construção bastante desafiadora e também muito essencial pro Minecraft, já que por lá você vai encontrar itens que só tem lá, como esse item aqui que permite você melhorar suas armaduras de netherite, ou também esse disco de música que só tem por lá. Estruturas do The End End City A única estrutura do The End, além dos pilares do The End, que se você quiser colocar assim, são as misteriosas e diferentes End Cities. O que é uma estrutura bastante específica e que, assim como os mobs que tem por lá, parece ter vindo de outra dimensão da realidade. Como o próprio nome diz, isso parece um tipo de cidade, com várias do que parecem ser casas empilhadas umas em cima das outras. Sendo uma construção bastante específica, mas a gente pode categorizar essa estrutura em um tipo de dungeon, com várias salas, com vários desafios diferentes, sendo uma das melhores estruturas do jogo, tendo os melhores lootings do jogo, vários itens de diamante e muitos minérios. Além também de ter itens raros e que só tem por lá, como as elytras, e a possibilidade de encontrar o mob Shulker, pra você conseguir fazer Shulker Boxes. Sendo dois itens que podem mudar completamente a sua forma de jogar Minecraft. Bom gente, esse foi o vídeo, você pode ver mais vídeos aqui no canal como esse vídeo daqui, onde eu falei todas as atualizações do Minecraft, ou todas as versões do Minecraft em um único vídeo. E é isso, um beijo na sua testa e até o próximo vídeo. Valeu. Pré clássico. Pré clássico é o nome dado às versões de protótipo do Minecraft. Essa foi a primeira fase de desenvolvimento do jogo e foi criada em menos de uma semana. Foi nessas versões que o nome do Minecraft foi discutido, com a primeira opção sendo Cave Game, e depois Minecraft Order of the Stone. Até finalmente se chamar só Minecraft mesmo.